E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais de um episódio de Pro Evolution Soccer Mobile 2018 enfrentando inscritos. E galera, estamos chegando a 17 mil inscritos, que beleza, olha só, cada mês que passa crescendo mais, né? Como vocês estão vendo aqui, estou com a minha roupa do meu trabalho, não estou fazendo comercial de nenhuma empresa, tá, pessoal? Então, rapazada, o negócio é o seguinte, como eu falei para vocês, eu ganhei um celular novo e eu acabei deletando algumas coisas e eu tive que remarcar aí com o pessoal que eu já tinha jogado. Então, eu vou jogar aqui contra o Matheus, eu já tinha jogado contra o time dele, né? Eu não lembro se eu perdi ou se eu ganhei, mas provavelmente acho que eu perdi, né? Então, começando o vídeo já falando para vocês que hoje eu estou muito bravo porque, rapazada, eu pedi um almoço para mim e sempre chega no horário, cara, e hoje chegou em cima da hora. Então, eu comi igual um cavalo agora e só para poder gravar rapidão aqui para vocês, né? E eu tinha dois salves para mandar, duas pessoas aí pedindo para mandar salve e eu esqueci. Esqueci, velho, de anotar. Mas no próximo vídeo eu mando, tá? Eu não esqueço, não. Então, vamos parar de enrolação, vou chamar aqui o Matheus para a gente jogar e espero que a gente ganhe, né? Vamos lá, então. Então, tá aí, rapaziada, eu já chamei o Matheus aí para jogar. Eu sei que ele tem um bom time. Se eu não me engano, ele também tem um time de cinco estrelas. Aí, ó, tem um time de cinco estrelas. Bom, espero que a gente ganhe. Vamos dar uma olhada aqui no time dele para ver como é que está? Ele tem um time muito top, velho. Neonel Messi, Abameyang, Neymar, tem um time muito top. Uma zaga também bem forte, mas não é impossível, né? Espero que dessa vez a gente ganhe e bora para cima dele tentar ganhar essa partida, né? Bom, então tá aí, rapaziada. Comendo mentes aqui, cara, bem gostoso. Eu tirei a câmera, rapaziada. Eu tirei a minha facecam porque estava me atrapalhando na hora de jogar, mano. Olha o Messi chegando. Primeira oportunidade já do jogo. Nossa! Ah, beleza! Tira daí, você é louco! Chutou! Grande defesa do nosso goleiro. Escanteio, será? Escanteio para ele. Lá vai o Neonel Messi. Para cobrança, nossa zaga é terrível de cabeça! Caramba, hein? Passou perto, hein? Cruzamento de cabeça! Quase afasta a zaga, hein? Chegamos bem, rapaziada. Vamos fazer aquele cruzamento. Vamos ver se conseguimos aqui fazer um golzinho de cabeça que eu nunca fiz. Olha aí o gol contra! Quase que ele faz gol contra, moleque! Vamos lá, mais uma oportunidade aqui. Vamos lá! Ah, cara! Aí não deu certo, hein? Pega esse Messi! Caramba! Olha o cara, é mutante, moleque! Nossa! Que defesaça, mano! Caraca, vocês viram ali como o Messi passou? Passou facinho, velho! Olha a minha zaga aí! Olha a minha zaga aí, ó! Olha aí! Olha a linda tirada de bola! Vamos, Babiang! Vamos! Ah, mano! Cruzou! Tira daí! Grande defesa do goleiro! Leonel Messi! Cobrou! Aê! Tirou bonito! Tirou com estilo, mas não tem sobra, né? Ah, não, cara! Que toque foi esse? Fala pra mim, hein? Que toque foi esse, hein, seu animal? Não sei! Vamos! Vim da bola! Vamos! Vamos! Vamos, moleque! Vamos! Cadê o Neymarzinho? Cruzou! Vim da bola! Ah, não! Por pouco, hein? Ah, não! Olha esse passe ridículo, cara! Ah, que passe foi esse, velho? Termina, juiz! Termina esse primeiro tempo! Linda, linda! Linda a bola! Toca na Balméiang! Vamos, Balméiang! Vamos, Balméiang! Abaméiang! Abaméiang! Tá lá, molequinho! 1 a 0! Lindo, lindo, lindo gol de Abaméiang, moleque! Tá lá, olha lá! Lindo passe no finalzinho do primeiro tempo! Pode terminar, juizão! Ele chutou! Bom, final do primeiro tempo! 1 a 0 para a nossa equipe! Vocês estão vendo aí que ele jogou muito melhor do que eu! 52% de posse de bola contra 5 chutes, cara! Eu fiquei com 48% de posse de bola, né? 48%! E 2 chutes apenas! E, felizmente, a gente conseguiu fazer um gol, né? Então, vamos tentar aqui, então, melhorar aí! Vamos ver se a gente consegue fazer mais um gol, que tá muito difícil! Ele joga muito, muito bem mesmo! O Matheus aí, se eu não me engano, ele foi um dos melhores jogadores aí que eu joguei contra, velho! Tentar fazer mais um aí para ficar mais tranquilo, então, né, rapaziada? Vamos lá! Meu Deus! Tira daí! A Baba Yaga! Nossa! Que defesaça, velho! Caramba, que mão de alface esse reino, hein? Linda! Tira daí! Tira daí! Nossa! Ainda bem que foi impedimento, cara! Ainda bem que foi impedimento! Vamos, vamos, molequinho! Vamos! Ah! Ele deu impedimento! Ou deu falta? Ele deu falta, cara! Que beleza! E agora, hein, Neymarzinho? Vamos lá, hein, Neymarzinho! Vamos lá! Bota o fé em você, molequinho! Vamos lá, Neymarzinho! Passou muito por cima, velho! Nossa, tá muito forte! A Baba Yaga chegando! Caraca, moleque, tira daí! Tira daí! Pepe Reina! Caraca, eu fiquei tão quieto, porque eu achei que meu zagueiro ia fazer uma cagada ali, velho! De bala! De bala! Tá bem de bala descendo! Já pedi ajuda ali da Baba Yaga! Nossa! Tira daí, molequinho! A Baba Yaga empatou um a um! Caramba, mano! Linda a jogada dele! Tentei acompanhar ali com a Baba Yaga, não deu muito certo não! 84 minutos, caramba, cara! No finalzinho, tomamos esse gol, cara! Tá bom! Olha aí esse espaço errado! Neymarzinho não participa da bola, né? Calma, Yang! Ah, o meu goleiro! Olha o meu goleiro! Olha aí, vai! Não, 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 não! Não, olha o meu Pepe Reina, mano! Olha o Pepe Reina! Que que é isso, Pepe Reina? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu... Não tô sabendo, mas eu acho que o futebol... Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu... Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje... Eu não acredito que você entregou o jogo no final, cara! Com mãozinha de alface começou a se aparecer, né? Deu falta, o último lance do jogo! Será que vamos conseguir fazer... Olha a briga! Deu briga ali, hein? Vamos lá, Neymarzinho! Eu boto fé em você, rapazinho! Eu boto uma fé em você, rapazinho! Vamos lá! Neymarzinho! Cobrou! Olha o Neymarzinho! Cobrou! Abaçou muito forte! Não acredito, cara, que o Pepe Reina... Entregou o alface ali, cara! Não acredito nisso! Pegamos muito bem a partida! Seguramos a partida até onde deu... Mas, infelizmente, não deu! Vai fazer o terceiro aí também, provavelmente... Bom, final de jogo, rapaziada! Vocês viram aí que não deu, cara! Não deu! Tentei! Ele mereceu, né? Deu 12 chutes aí contra 4 da minha equipe! 51% de posse de bola! Bom, Matheus, muito obrigado por participar aqui do canal! Caramba, cara! Fiquei triste agora! Mas, parabéns, cara! Jogou demais! Jogou muito! Mereceu o resultado! Cara, muito obrigado mesmo por ter aparecido aqui no canal! Deus abençoe você e tua família que você continue acompanhando aqui o canal Negrete Android! Até falei errado, né? Mas é isso aí, rapaziada! Se vocês também quiserem participar aqui do vídeo, o link do WhatsApp vai estar aqui na descrição e eu vou chamar alguém para poder jogar lá, tá? Mais uma vez, obrigado aí, Matheus! Tamo junto! Partidaço! Jogou muito bem! Mas, infelizmente, não deu para a minha equipe, né? É isso aí, rapaziada! Tô ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o teu like! Se você é novo, se inscreva! E eu ia falar se você não gostou das ideias, mano! É isso aí, rapaziada! Tô ficando por aqui, aquele forte abraço! E eu fui!